Aê turma, mudança de plano aqui, eu ia tomar um café na manhã aqui no hotel, dar uma segurada até meio dia, mas a previsão é de thunderstorm e chuva vindo pra cá, então eu tô saindo mais cedo já, tô indo pelo caminho mais curto, que é mais movimentado, mas que se dane, tô tentando evitar essa chuva aí, vamos que vamos, tomara que eu consiga, mas já choveu um pouquinho aqui, o asfalto tá molhado um pouquinho aqui ó, Mas tá bom, não tá chovendo, vamos, vamos e vamos Nossa, sabe quando é calor pra caramba, tá essa chuvinha aqui, que não refresca nada, mas vira uma sauna, tá assim, você sai do hotel ali, do ar-condicionado, embaça tudo a mente, é, telefone, computadorzinho da bike, tudo embaçado, tá úmido turma, Esse troço aqui é outro nível, aê, a gente vai pra esse último ali ó, 47km, Tanjum Pengelim, é ali que é o ferry que eu vou pegar pra Singapura, esse aqui é o caminho um pouco mais curto, mas é a rua movimentada, Se eu fosse pelos resorts ali, a gente dava uns 12km a mais, aquelas estradinhas mais tranquilas, mas essa aqui é meio que a principal aqui, agora no momento tá tranquilo, tomara que tenha acostamento assim direto, até lá, vamos ver, ih, tem uma estrada nova aqui, que ó, parece que vai pro ferry, mas não sei se eu arrisco ou não, vamos perguntar pra esse cara aqui, A estrada é nova aqui, não tá nem no estrava, e nem no mapa, Google Maps, nenhum lugar me deu essa estrada aqui, ou eu me dou bem, ou me dou mal, vou ter que voltar tudo de novo, Vamos lá, vamos aí, vamos arriscar pra ver, ih, não tem carro nenhum, Aé, firma, deu certo aqui, pegamos o caminho certinho, saí na rotatória aqui, é tudo novinho aqui ó, Agora, cortei um bom pedaço aqui, e ó, solzinho, não tomei chuva ainda, olha a alegria aqui, Legal, não sei se dá pra ver ali, aquelas torres ali ó, tudo com foguinho na chabiné ali, queimando, deve ser as exploradoras de petróleo ali, deve ter um dinheiro, pode, porque é uma área rica, deve ser, Mas é, a Malásia né, tem muito petróleo aqui, aqui não dá pra ver mais, Aê, 7KM, ih, 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 olha só, o país é rico mesmo né, os caras não economizaram dinheiro nas placas, as placas são gigantescas, Oxe, ha, campou um panjerang, tirar uma foto e por、 meu Instagram, Aqui eu acho que, pra onde que eu vou, aqui é um lugar bom, acho que pra, tá cedo, pra Alexander Pra comer alguma coisa, mas não tomei nada aqui, alerta, tudo fechado, parece uma さ de faculty fantasma, é turma agora é só descobrir onde é que ficou o ferry mas que doido essas árvores aqui no meio do mar acho que é mangue né sei lá nossa quantidade de lixo aqui que horror então eu tô super cedo aqui não são meio meio dia ainda meu o meu ferro é só as quatro eu ia ser uma boa se tivesse um mais cedo mas vamos ver mas já temos sorte aqui que não tomamos chuva já cheguei aqui no ferry aqui tá tudo vazio aqui bike dali meio dia meu ferro só sai as quatro não tem nenhum que vai mais cedo tá um deserto aqui vou sair então pedalar aqui pelo clarejo aqui ver o que eu acho fazer aqui matar um tempo ó turma essas ruínas ali ó esses negócios não sei se é abrigo sei lá o que era mas é alguma coisa da segunda guerra mundial ali ó esse negócio que tinha aqui tem até a placa aqui ó não pode entrar ali mas aqui ó segunda guerra mundial traduzir o que significa o troço ali ó mas tem essas estruturas de concreto ali ó tipo de um abrigo sei lá o que é isso aqui ó é mas fica bem na ponta aqui é um lugar estratégico né olha aí ó esse troço aqui maluco doideira né mas não pode entrar lá não tá tudo cercado ali tem placa dizendo que não pode entrar mas achado que a gente encontra aqui agora que eu tô aqui andando na redondeza esperando meu horário pra pra ir de perto um sol desgraçado vou achar alguma coisa pra comer já achei uma mangueira pra tomar um banho depois ali antes de embarcar olha o campinho de futebol aí turma pangerang deve ser o pangerang futebol agora a escola outra escolinha para aqui perto das motocas cara os cara comem muita comida frita aqui acho que vão morrer nessas frituras aqui vamos ver qual que é a opção que tonnes o quê o quê é só fritura mesmo é banana frita batata doce frita mais um negócio de banana um negócio não sei e um chazinho aqui com leite condensado é o que temos segundo almoço aqui agora arrumei uns pepino aqui pelo menos um pouco de fibra pelo menos eu tô comendo só era só carboidrato e zero de fibra e mas enfim no outro lugar que eu comi era só banana frita batata doce frita bolinho de banana só carboidrato e fritura agora tem um frango frito mas tem um arrozinho pepino aqui vamos que vamos nós comi pra caramba já tinha comido aquelas frituras ali que achei que ia ter que ser meu almoço aí passei no lugar do lado ali aí vem um frango frango era frito também os caras colocam um negócio vermelho assim sei lá porque todas as comidas deles aqui tem um troço em vermelho uma porção gigante de arroz daí tinha um pepino ali eu pedi para colocar um pouco mais de pepino os caras estão saindo da mesquita ali ó será que os caras no intervalo do trabalho os caras vem na mesquita rezar acho que sim o cara não tá nem me vendo aqui tô novo aqui tomei um banho na mangueira ali do lado ali do porto ali já me troquei aqui botei roupinha seca graças a deus tirei aquele melado aqui que eu pedalei no calor desgraçado então estamos prontos aqui para pegar o ferry para ir embora estamos pegando o ferry aqui de volta para Singapur e é super bom aqui não precisa pagar nada para despachar a bicicleta de graça bem tranquilo o cara já empurrou ali prendeu na gradinha super tranquilo ficou maravilha quem dera todo lugar fosse assim tão fácil nós estamos chegando aqui na singapura ali navio navio para todo lado olha lá os prédios lá da singapura já para onde você olha para onde você olha tem navio aqui no troço o país é muito rico tem muito movimento toda hora tem um navio para todo lado e um avião chegando o movimento é absurdo e é isso aí turma hoje é só estamos de volta aqui na singapura por uns dias foi um sucesso a viagemzinha aloha e